E aí galera, bom dia, bom dia Fazer uns videozinhos aí fora da rotina de caminhoneiro Pra vocês, hoje é sexta-feira Estamos aqui no bairro de Santa Felicidade, no estado do Paraná, em Curitiba Bairro aí próximo onde eu moro Vou levar minha esposa no serviço, levar meu filho no serviço Agora eu acho que vou dar uma lavada no carro Fazer umas coisinhas aqui Que tá precisando aí, lubrificar Aqui é a Avenida Manuel Ribas Vou dar uma calibrada nos pneus Fazer um lanchinho O trantista vem aqui na frente, ele vem olhando pro céu, pô Beleza galera, depois nós estamos de volta E aí